Direto da redação O Brasil criou mais de 328 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta terça-feira. No ano, o acumulado é de quase 480 mil novas vagas. A economista Paula Eloá Ferreira foi uma das pessoas que conseguiu uma vaga depois de perder o emprego no início do ano. Eu tive essa oportunidade de trabalhar na área financeira de uma clínica, uma experiência nova para mim. Abrandi muita coisa do meu curso da Faculdade de Economia, uma nova oportunidade, novos conhecimentos para alavancar minha carreira. Foram 2 milhões de contratações contra cerca de 1 milhão e 700 mil demissões em fevereiro. O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, destacou o número de contratados. Pela primeira vez, nós estamos acima de 2 milhões de contratações. É claro que isso não é possível se afirmar, que é algo estrutural, que permanecerá nesse patamar, mas acho que é algo sim digno de ser registrado nesse momento. Em fevereiro, todas as regiões do país apresentaram saldo positivo. Apenas dois estados tiveram redução, Alagoas e Paraíba. São Paulo liderou com mais 98 mil novas oportunidades, seguido por Minas Gerais e Paraná. Serviços foi o setor com mais vagas criadas, 215 mil. Na sequência, ficaram indústria, construção, agropecuária e comércio. Da Rádio Nacional em Brasília, a Gabriel Brum. Ranulfo Vidigal, aqui na região fazendo um recorte, como é que ficamos as estatísticas, com as estatísticas do Cagede aqui para a Rio das Ostras, aí para o norte do estado do Rio de Janeiro, Ranulfo? Foi um mês positivo, Roberto. O setor de serviços, com a redução da pandemia e a chegada a mais de 80% das pessoas já imunizadas, este setor, que é muito importante na contratação de trabalhadores em escala nacional e em escala regional, puxou a empregabilidade no mês de fevereiro. Agora, se nós olharmos os dois meses, os primeiros dois meses do ano, a gente vai ver que a região de Macaé continua muito dinâmica e puxando o trem da empregabilidade. Macaé teve 1.376 contratações líquidas. Na sequência, veio o Rio das Ostras, com 419 contratações líquidas. Depois, São João da Barra, onde está o Porto do Açú, com 277 contratações líquidas. E Campos, que é a maior cidade da região, apenas 92 vagas líquidas de contratação. Portanto, Macaé puxa o processo e Campos continua, infelizmente, num processo de estagnação, embora no mês de fevereiro, especificamente, o setor de serviços tenha puxado a empregabilidade. É isso, Roberto. Ranufu, nós vamos ter aí na cidade agora, por exemplo, algumas regiões, elas entram em entre-safra. A região litorânea, ela entra em uma entre-safra agora, porque nós vamos entrar no inverno, então reduz. É a chamada baixa temporada. Púzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, mas em algumas regiões nós vamos entrar em uma safra. Por exemplo, Campos entra na safra sul-coloculeira em abril. É pelo menos o que está definido, que sempre foi, tradicionalmente, período de início de safra. E isso deve dar uma alavancada na geração de empregos em Campos. E, por outro lado, nós vamos ter uma retração ou uma estagnação na região litorânea, não é, Ranufu? Uma boa observação sua, Alberto. A safra canavieira do norte, o Fluminense, com destaque para Campos e São Francisco de Itapuana, ela está prevista colher entre 1 milhão e 802 milhões de toneladas. Serão 34 mil hectares. Portanto, vamos ter aí a empregabilidade direta e indireta de mais de 5 mil pessoas a partir do mês de abril, quando as chuvas ficam mais escassas e a produção e a colheita da safra ganha cor. Portanto, é muito boa a sua observação. Já a região litorânea, ela vai ter empregabilidade talvez um pouco maior nas férias de inverno, que seriam ali junho e julho, não é, Roberto? É, e aí as pousadas, os hotéis têm geralmente pacotes promocionais para baixa temporada, é mais barato, então você tem realmente um fluxo de pessoas que preferem viajar nesse período. E pode até ser, Ranufu, que nós tenhamos um aumento, uma observação boa sua, pelo seguinte, como os preços, eles estão muito elevados, preços de passagens, preços de hospedagens, preços de alimentos, é possível que hajam, assim, pacotes mais atrativos para que as pessoas viajem nessa baixa temporada, não é, Ranufu? É verdade, e vão aproveitar exatamente essa capacidade de fazer as chamadas viagens mais curtas, porque também, Roberto, o preço do combustível caro inviabiliza viagens longas. Aliás, foi bom se tocar na questão da caristia, muitos setores do segmento que nós chamamos aí de servidores públicos, começam a paralisação. A nível nacional, o Banco Central, os funcionários do Banco Central e do Instituto Nacional de Seguridade Social, e já se ouve informações relativas à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, começam a se mobilizar por greve para aumento, em função da caristia. Na cidade do Rio de Janeiro, já por dois dias, estamos tendo um movimento grevista do pessoal da coleta de lixo, da Colurbe. Ontem, nós tivemos as dificuldades no transporte público, também associado à questão salarial. Portanto, a questão salarial está começando a pesar no bolso do servidor público, e isso está começando a desencadear um processo de greves, não é, Roberto? Exatamente. E ontem, também, servidores da Prefeitura de Macaé foram à Câmara de Vereadores, e eles estão também numa mobilização, liderados pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Macaé, que é o Sindicerve, em praticamente uma campanha salarial. Em Campos, o Ciprosep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campos, também estão numa campanha salarial, por aumento de salários. Então, são municípios em que o reajuste foi abaixo de 10%, de 5%, de 6%. Macaé, o reajuste foi de 5%. Em Campos, eu não sei bem, mas acho que foi de 6%, o reajuste proposto para os servidores. Está muito abaixo do índice inflacionário, que é de 10, está acima de 10%, já estamos aí acima de dois dígitos, já estamos com dois dígitos, o índice inflacionário, e nós estamos falando de categorias que estão sem reajuste há 7, 8 anos, não é, o Ranul? É verdade, Roberto. Ontem, o Poder Legislativo da cidade de Campos, numa atitude, na minha concepção, muito correta, aprovou o novo piso do professorado e dos profissionais de educação na cidade, e a gente sabe que isso tudo é oriundo de uma legislação federal, do Congresso, que definiu as novas regras do Fundeb, Fundo da Educação Básica. Nos primeiros meses desse ano, a Presidência da República baixou um decreto com o novo piso do professor e agora as prefeituras estão se adequando. Isso é positivo, que o professor ganhando melhor, ganhando mais, a sua autoestima fica maior, a sua capacidade de trabalhar fica maior, e, ao mesmo tempo, há uma circulação de renda maior nas cidades. Portanto, nesse particular, o Poder Legislativo ontem, da cidade de Campos, fez um gol de placa. Pelo menos a questão do servidor entrou em pauta, foi discutida, foi debatida, foi aprovada. Ranufo, nós temos aqui também, a pessoa está me dizendo aqui, você está falando sobre carestia, aumento no preço de combustíveis, que há uma precariedade muito grande nas ruas de algumas cidades, muito buraco, e os carros, além do combustível alto, estão aumentando muito a procura por mecânicos, e a mão de obra cara, e peças também de reposição, com valores elevados, com custos elevados. Então, esse também é um dos efeitos colaterais dessa carestia, né, Ranufo? Porque os serviços, eles estão precários, as cidades estão esburacadas. E mais, o carro novo passou a ser um sonho, porque o carro novo está dolarizado, um carro popular hoje não sai por menos de R$ 54 mil, portanto, pouca gente tem condição de comprar um carro novo, e o carro usado, ele, depois de uma certa quilometragem, começa a necessitar de revisão, além desses problemas aí associados ao piso cheio de buracos. Portanto, é um problema, é um custo adicional para as famílias, essa questão dos serviços associados à motorização, né, Roberto? Muito grande. Eu tenho aqui a participação aqui, pessoal, deixa eu ver aqui a dona, deixa eu chegar nela aqui, opa, está aqui. Ela é de Macaé. Deixa eu só ver aqui o que ela está, ela está me relatando aqui. Ela fala sobre essa questão de serviço, se ela está reclamando, ela falava agora há pouco aqui, sobre a questão da água. Ela está sem água, ela mora no Jardim Santo Antônio, em Macaé, e ela está dizendo que esse problema de água, de abastecimento, ela sempre enfrentou. Tinha época que ela apanhava com galão, tinha que comprar galão de água. Então, a comunidade lá é a concessionária, é a CEDAI, em Macaé, e os moradores dessa comunidade hoje, eles amaneceram sem água. E não é o único caso, não. Tem vários bairros em Macaé que estão sofrendo, enfrentando desabastecimento de água. Meu caro Ranufo Fidigal, bom dia. Muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação. E vamos continuar acompanhando essa quarta-feira, que está aceleradíssima. O Ranufo, em algumas regiões no país, com essas greves que continuam, e também com a disputa nas câmaras de vereadores. Porque em Campos, pegou fogo, hein, Ranufo? Pegou fogo e você viu que na estatística que nós mostramos, Campos está com apenas 92 vagas nos primeiros dois meses de empregabilidade. Portanto, uma economia estagnada precisa de paz no poder legislativo para que as legislações possam avançar e a economia possa gerar prosperidade para todos. Esse impasse na Câmara de Vereadores não interessa a ninguém, né, Roberto? Não interessa, não. Mas tenha um bom dia, Ranufo. Muito obrigado. Bom dia para toda a sua equipe, meu amigo. Muito obrigado. Ranufo Fidigal, que também é colunista do Portal Rio. E você acompanha as notícias em portalriu.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.